Fala galera, vocês estão no Gameplay de Rota, aqui fala com vocês o David Jones e olha só, Trombone Champion Campeão do Trombone, esse é um jogo de ritmo, só que você usa um trombone Eu achei diferenciado, porque normalmente tem jogo de Tycho Master que você bate no tambor lá japonês Você tem Guitar Hero e tal, esse aqui é do Trombone Não faço ideia do que se trata, quer dizer, se trata eu sei Tá em inglês, eu vou ver se dá pra botar em português aqui ó Ih, o mousezinho vira uma nota musical, olha só que alegria Então aconteceu Centenas depois dos vassalos gêmeos foram forjados, uma nova alma aparece, que que é isso cara? Uma alma brava, um dia, iria ficar na frente de dois babuínos Que isso cara, loucura é essa? Um dia Cara, com um trombone? Mas até o dia você deve... Tute O que que é tute? Tute é tocar trombone talvez? Toque o seu trombone, sei lá, alma brava e você vai se tornar o campeão do trombone Já Tá bom Cara, que coisa intensa, né? Pra não dizer outra coisa Escolha pra jogar o jogo principal e depois muitos segredos aguardam Vamos ver, meu boneco é esse... Meu trombonista é esse... Ah, tem vários Esse aqui de cabelo branco Bom, vou usar o trombone normal Vamos lá O mundo de música está... Escuta você Ah, peraí, 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 volta Volta que eu quero ver se tem as opções da botão em português É, eu acho que não tem português realmente não Mas vamos lá... Cara, o jogo parece ser bem feitinho, inclusive, tá? Eu não sei como é que é o... Vamos lá, o warm-up que é o aquecimento Vamos ver Ó, mova o mouse pra trás e pra frente Né, dos lados Pra mover o slide, você pode ajustar Mas não tem que apertar, é só mover? Ou use o botão do mouse ou qualquer botão do teclado Tá bom, tá? Tem que ver a respiração Ah, entendi Tá, entendi Eu tenho que usar o mouse e o teclado Cara, é muito complicado essa coordenação aqui, tá? Eu não tenho nenhuma Zero coordenação Perfeito, vambora Merda Gostei Mano Mano Vamos lá, temos que ter Qualquer música serve? Tem alguma? Jingle Bells Old MacDonald God Save the King A Quinta de Beethoven, Star and Stripes Are You Ready Talvez tem alguma música Mais recente Isso aqui é o hino dos Estados Unidos Tem muita música, cara Tem Sakura Ball Game Vamos lá, vamos jogar Silent Night, vai Carga, estamos ganhando Natal! Tô cansado! Acabou minha respiração! Calma aí! O que é isso? Era uma música eletrônica! Calma aí, cara! Muito rápido! Meu Deus! Porra é a f... Ah não! Vai subindo! Agora que eu vi! Meti um B aí, ó! Vambora! Ainda ganhei 384 tuts! Aí, ó! Caraca! Que loucura, hein! Vamos ver outra aqui! Vamos ver essa! Da Danny Boy! 20 milhões de anos antes de Cristo! O primeiro Trowboy, com certeza! Zero coordenação! Que loucura! Que loucura! Aí começa a remixagem! Ah, até tinha conseguido o bônus ali! Ir... Ó! Ó aí, ó! Danny Boy! Bêêêêêêê Ainda, de novo! Não tá tão ruim não! Ó, vamos voltar! Deixa eu ver, ó! O que eu posso fazer... É, eu posso usar o Bass Trombone pra ver Tem jubilante e tal Chapéu? É, o resto é do trancado Mas eu não tenho como gastar esses negócios que eu peguei não Coleção, a gente pode ganhar os tuits Eu tenho os tuits, beleza Ah, eu gasto 499 que eu ganho alguma coisa Vamos ver Vamos lá, eu gasto 4 cartas Igor Travinsky São uns Trompetistas famosos, é isso? E coisas de babuíno? Gente, esse é um jogo de música e comédia Cara É um jogo de comédia e músicas Cara, que loucura isso aqui O povo tem cada ideia, né? Vamos mais uma Eu quero usar esse Bass Trombone pra ver A diferença Vamos ver, vamos ver, aleatório, pronto Skabird, vai lá Possível isso aqui Mas que você parece que tá de putaria comigo essa música aqui Impossível Cara, acabei de ver que o meu trombone tá com chapéu Tá de brincadeira isso aqui, cara Na moral Moleque, impossível isso aqui Na moral Pega aí pra tu ver Não consegue, né? Horroroso Tudo errado, tudo errado Olha só que desgraça Ai, pelo amor de Deus Não dá Acaba, pelo amor de Deus É, esse não foi bom não, hein Pô, ainda meti um C, irmão Ainda consegui um C depois dessa porcaria aqui Olha, galera Esse foi eu, Trombone Champion Jogo, assim Não é pra mim Né? Engraçado Interessante, assim Eu joguei no mouse, né? Talvez, sei lá No controle Vocês nem eu não sei Mas É engraçado Você tocar as músicas Num trombone Que é um som muito peculiar Pra ser um solo, tá ligado? Mas é isso aí, gente Muito obrigado por assistir, galera Até a próxima Tchau